Hum, oi gente, Rita Lee, um dos maiores nomes da nossa música, segue internada em São Paulo e o seu marido, Roberto de Carvalho, atualizou nas redes sociais o estado de saúde da cantora. Segundo ele, ela está bem, se fortalecendo, se recuperando. A nota foi divulgada na tarde desse sábado. Rita está com 75 anos de idade e desde 2021 vinha se tratando de um câncer no pulmão. Muita gente comemorou quando em 2022 a família informou que ela estava curada. Roberto de Carvalho completou. Gente, quero informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizadas que resultarão eventualmente em internações, já que ela tem que lidar com a recuperação dessa doença. Nas redes sociais, Serginho Grosman, muita gente ligada ao Roque, Boninho do BBB, mandaram emojis e comemoraram, torceram para que Rita Lee se recupere. A gente, claro, deixa o espaço para que você mande sua mensagem, energia positiva que a nossa eterna ovelha vai sair dessa. Bloco social? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.